No tag de volta hein galera, mais um vídeo aqui no canal e lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball Então clica no link na descrição pra vocês baixarem aí o melhor aplicativo de futebol pra quem não conhece ainda né É um aplicativo onde vocês veem notícias de tudo que tá rolando no mundo da bola E também veem também partidas que vão acontecer ou que estão acontecendo como vocês conseguem ver aqui Tanto do seu time ou da competição que você segue como de qualquer outro time ou competição Beleza? Link na descrição, baixa aí que vocês não vão se arrepender Mas então galera, vamos falar de mais um assunto do Neymar Mais um referente ao jogo de ontem contra o Borussia Uma comemoração que por mim tinha passado despercebido na hora do jogo De tão eufórico que eu tava na hora que foi o gol Então acabei não me atendo aos detalhes E agora eu fui ver que a internet repercutiu bastante Então vamos ver todos os lances aí por um ângulo onde muitos não mostraram ainda Que foi da comemoração do Neymar que ele fez pro Ralan Em provocação a Ralan Pra quem não sabe o Ralan comemora gol sempre daquele jeito Como se fosse uma meditação E o Neymar quando fez o gol foi lá e fez a mesma comemoração do jovem garoto aí de 19 anos Então vamos dar uma olhada como foi esse lance Aí o Neymar sentou Cruzou as pernas, fez ali um gesto Aqui é assim E o Cavani, imediatamente o Cavani levantou o Neymar Do tipo Pô Neymar Deu, 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 deu Vamos lá, ó Pro outro ângulo Pra quem quer ver pro outro ângulo Aí também está mostrando Olha, ó Ele pegou, sentou Fez a provocação E o Cavani, cara Foi no mesmo instante Foi ali Ô Neymar, vamos levantar aí Vamos jogar bola Deu, deu de provocar Porque isso aí vai repercutir muito E é o que tá acontecendo Foi um lance muito rápido Tanto que na transmissão ao vivo do Esporte Interativo Não foi passado Por isso que eu estou trazendo aqui Por uma câmera Que alguém filmou lá de dentro do estádio Uma câmera de um celular E a gente conseguiu mostrar aqui pra vocês O que vocês acharam? Foi uma provocação válida Acho que foi desrespeitoso Eu, no meu ponto de vista Isso faz parte do futebol Foi uma provocação totalmente válida E eu acho que ele fez muito bem Pô, respondeu dentro de campo Provocou em comemoração Do gol que ele fez Então, pra mim Totalmente válido O que vocês acharam Sobre isso Deixem o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta aí Eu quero saber de vocês A opinião Sobre este lance Beleza, galera? Então, nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos Falou Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho